Pode chamar isso, que eu te ajudo. Tão bom te ver de novo, dado. Tanto tempo, né? Mas parece que foi ontem pra mim, sabia? Ah, desde que você deslanchou na carreira em São Paulo, né? Faz o que, homens? Uns três anos, né? É, mais ou menos. Eu tenho acompanhado o sucesso dos jornais, das revistas. Ah, e eu tenho no judô, maior sucesso. Ah, obrigado. E comida japonesa, continua fã? Pô, claro. E agora, como virou moda, ficou bem mais fácil encontrar restaurant japonês. Qualquer esquina tem um. É. A gente era um casal muito engraçado, né, dado? Não lembra? A gente não gostava de festa nenhuma. Pra adalação, nem pensar. Não ia cedo pra caramba. A sua namorada agora consegue acompanhar esse teu pique frenético? É. Eu não tenho mais namorada. E você, conseguiu encontrar alguém que acorde cedo todo dia, às seis da manhã? Não, parece que o último fugiu apavorado. Ah, tá pronto. Eu vou lá com a Nilce. Tá, é... O que você acha da gente dar uma fugidinha hoje à noite? Restaurante japonês? Restaurante japonês. Fechado, então. Tá bom. Luísa, eu queria aproveitar essa oportunidade pra te pedir oficialmente em namoro. Obrigado. E aí, Luísa? Sabe qual é que é? Dá parada. É porque eu acho que a gente podia rolar assim um lance maneiro. Pior ainda. Ih, Luísa aí. Tu tá por aqui? Bacana, bacana. Tá aí bacana. Tava eu na piscina e pensei cá comigo com os meus botões. Eu e a Luísa a gente podia namorar, né? Não, mas se você tiver alguma coisa pra fazer assim, pra mim também tudo bem. Que horror. Acho que eu nunca vou conseguir. Você tem que ser verdadeiro, João. Ô, ô Israel. Eu tava... Ai, eu sei. Eu também já cansei de me declarar pro espelho. Mas não adianta, porque a gente sai, sai, chega na hora, sai tudo errado. É, né? É. Ô, o que você acha que eu devo fazer? Eu acho que o melhor caminho, sabe, João? Eu acho que você tem que ser sincero. Aproveitar o clima da hora e ir com calma. A Luísa é uma garota super sensível. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelo... Tá triste, Luísa? Hã? Oi, João Carlos. Não. Não tô, não. Tô... Tô minhocando. E você sempre fica assim, sozinha, pensando... É, de vez em quando, né? Tem umas coisas que não dá pra gente dividir com ninguém. As pessoas não entendem. É. Eu sei o que você tá falando. Eu já me senti muito assim. Muito mesmo. Já sentiu? Não sente mais? Eu... Era muito sozinho. Até que eu conheci você. Eu nunca me senti tão bem com outra pessoa, Luísa. Eu nunca senti o que eu tô sentindo por ninguém. Só por você. Ei, Luísa. Eu acho que o que esse cara tá querendo te dizer É que ele tá gostando de você. Você quer ser minha namorada? Eu...